E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, nesse vídeo aqui ó, tamo indo aqui dar uma olhada aqui no gado, trocar umas vacas de pátio também, pouca vaca, um passo que é divisa com outra aqui, a gente só deixou a porteira aberta, a maioria já passou, vamos trocar umas outras que ainda ficaram pra trás. Tô indo aqui mais o Dinaí, que é o vaqueiro novo aqui da fazenda lá na frente, e a Amanda mais a Fernanda, elas foram por outro lado pra pular, pra rodar o pátio por lá também, aqui tem umas vacas de apartação, então dá uma olhada por lá, dá uma olhada aqui pra rodar pela cerca toda, né, pra ver se não tem perigo de ter alguma, de alguma ter enganchado na cerca. Então, é isso aí, acompanha aí, e o vídeo de hoje vai ser muito bacana, hoje amanheceu aqui chovendo bastante, vocês podem ver o tempo, como é que tá bonito aqui ó, formato pra chuva. Olha o pássaro aqui também, ó, também tá muito bonito, e o homem ali já tá quase acabando a saliva aqui, ô homem bom pra gritar, ele tá doido. Então, é isso aí ó, já volto a filmar aí pra vocês. Ah, ela não é brava não. Tá aqui te defendendo mesmo só pra dizer que não fez nada. Boa, menino, qual é o tamanho? Tô mãe, rapaz. Tô mãe. Vou ter que adotar. Pega teu filho, menino, mas não pega eu não. Pega teu filho, não. Pega teu filho, não. Olha, menino, acho que eu ia mamar na muda. Bora lá, cu. Pega teu filho, não pode cair nesse morro não. Olha aí pessoal, curamos aquele bezerro lá, ó, de cima da serra, que tava atrás da mula. Agora, tá na hora de curar aquele outro que lá na frente, ó. Aplicar o dectomac, ele foi curado, mas ele faltou aplicar o dectomac. O vidro tinha quebrado. E agora, aí, o Fernando vai tentar laçar ele aí, ó, pra poder curar. Vamos ver se vai dar certo de primeira. E olha só aquela outra colapia, pessoal, lá do lado de lá da Fernanda. Ela tá querendo parir, ó. Olha lá, ó. Tão vendo lá, ó, pendurado lá? Querendo parir, a danada. E aí, Josh! E aí, tá passando. Eita, clássiqueira, quase que ela... Quase que o chifre entra, ó. Que vaca doida. Tem, é muito atrás de tu. Tchau, 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 tchau. Ai, minha barriga. Minha barriga, tchau, tchau. Sai de pé de bicho. É mesmo, o Maribano tá atacando as vacas lá agora. Olha lá, coitado das vacas. Ai, é a Europa. É não. É aquele marimbondo amarelo da casa de barro. E eu ia indo pra lá, moço. Quando é feio, ele saiu correndo. Olha, o homem foi parar. Eu ia indo pra lá. É o quê? É a Europa, né? É? Eu vi aqueles... Eu vi aqueles amarelinhos. Aqueles amarelinhos. Eu vi ele amarelinho. Achei que era aqueles maribondinhos da casa de barro. Pode ir. É, melhor tu ficar pra aí mesmo. Senão elas vão vir atrás de nós. Não, sai pra lá, rapaz. Vou laçar ele e marrar ele aqui. Olha lá, a vaca tava aculada até agora, balançando a ori ainda. Olha lá, lá na frente. Olha lá. É o Europa mínimo. Olha lá. Ah não, mas agora foi a vaca que expontou a outra. A gente vai e volta, né? Rapaz, ó. Michalda, ainda bem que não pegou as éguas ali. É melhor não virar lá, não. Aí pessoal, olha só. O enxame tá quase novilhazinho ali, ó. E elas são o beijo. Tá tudo correndo pro lado de lá. Aí que vão se lascar mesmo. Olha lá aquela da frente. Tu é doido? E aquele bezerro mancando daquele jeito, hein? Vai lá na frente, tu já tá acostumado com a dor. É mesmo, tu vai lá, abre a porteira pra gente e a gente passa correndo. Tu levou as ferroadas mesmo que tinha que levar. Coitado de ver minha, vai lá por lá. Acelera o passo aí, do viado. Mas agora não é pegar nós não, porque não tá pegando a tropa aqui, ó. Ah, tem que laçar essa catitula. Rapaz, pessoal, a danada ainda passou pro lado da pular. Eita, filha da mãe. Não deu rock. Cara, queria já treinar uma queijada. Rapaz, pessoal, olha só. Aqui no meio do pasto, olha o ninhozinho. Muito massa. Os bichinhos bem de boa dormindo. Não sei que passarinho que é. Vou deixar ele aí. O bicho é esperto. O galhinho é cheio de espinho. Só, rapaz. Olha a novidade, pessoal. A morceguinha pariu, rapaz. Vixinho deitadinho, hein? A morceguinha, pra quem não sabe, é essa leiteira aqui, ó. Essa é pretinha aqui. A gente chama ela de morceguinha por causa desse sinalzinho na testa dela. Tipo o... Tipo o morceguinha. Tipo o paradinho do Batman lá, moço. Como é? Esqueci o bumeranguzinho do Batman. Como é que é o nome? Pariu, a danada. Ela já é uma leiteira já experiente nossa, aí, ó. Olha o tamanho do ubro da bicha. Pariu, rapaz. E olha o nenenzinho dela aqui, hein? Olha, menino, levanta. Levanta, menino. E aí, a danada. O macho vai ser mesmo machinho. Um danado. Levanta, menino. Aê, rapaz. Não é franzinho. Bora. Vai, moço. Vamos. Vamos. Vamos montar de novo na mula aqui, ó. Levantei ele. Vamos levar ele pra lá. Porque aí, como ele é novinho, é de leiteira. A gente deixa ele lá no curral lá. Ele fica, por enquanto, no curral. Principalmente agora esse tempo de chuva. Aí, como é molinho, a gente deixa ele lá pra facilitar na hora de apartar. Agora aí, eu tenho que estar desleitando ela pra sair o leite ruim, né? O colosso. E aí, depois a gente tá aproveitando o leite dela aí pra fazer queijo também. Oceguinha, vai. Bora, menina, vai. Bora, menina, vai. Bora, nenê. Ixi, tá molinho demais, bichinho. Só por tempo que pariu aí, bora. Bora, menina, vai. Bora, menina, vai. Bora, vai. Você acha que tem que colocar na cabeça do arreio pra levar. Tá molinho, molinho. Hã? Tá molinho demais. Aí, pessoal, a gente voltou agora aqui, ó. Tá de tardezinho já, a gente esperou o maribono se aquietar. Viemos aqui agora no outro pasto pra procurar o bezerro. Acabei de achar ele aqui, ó. Onde tá ali o danão? Bora pegar ele aqui pra levar de volta pra lá. Quieta, menina, quieta. Não pode deixar esse cachorrinho, rapaz, não. Tá arrasando no meio da braquinha. Calma, rapaz. Quieta, hein? Quieta. Ó, se vai dar trabalho pra gente levar ele daqui. Bora. A mãe de lá deve tá doida. Vamos embora levar. Bora, menina. Tomara que não passa na muita de... Apenso a essa raiva pra lá. Calma, doida. É doida, é doida. Onde é? Onde é? Peguei na oria dele também. Olha lá, mano. Vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora ficou mais longe Aí pessoal, daqui a pouco eu já volto a filmar aí pra vocês Se ele estiver chegando lá no meio da C Boa A mãe dele chega e tá... Pensa Deixa eu segurar ele aqui, aí tu pega lá Vai que ela quer fazer alguma coisa pra cá, vai Vai lá Oi menina Oi menina Oi menina Oi 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 Rapaz Eu também achei que não, o bicho é escandaloso demais É doido Então é isso aí pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Aí ó, acabou que não deu pra mostrar pra vocês aplicando o Dectomac no bezerro lá, vocês viram a vaca Pulou a seca lá, passou pela seca pra ir por um da gente, o bezerrinho, o bicho é escandaloso que solta, tu é doido? Aí a mãe dele não conseguiu aguentar aquele desaforo não, foi pra cima mesmo, o bicho é protetora, viu? Ó então, é, a gente ainda vai aplicar nele, só que aí agora já tá ficando meio tarde, a gente vai olhar a vaca, que tava com a bolsa lá quase estourando, já tava com a bolsa pro lado de fora já né, e aí a gente vai ver se ela pariu, se tiver parido eu vou filmar também pra vocês, vocês vão ver aí no próximo vídeo aí ó, então é isso aí, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo, falou! Tchau!